Esse é um evento importantíssimo para o tênis brasileiro, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para os tenistas brasileiros, para os amantes do esporte. Eu espero que essa próxima geração de tenistas se inspire, possa acompanhar os maiores tenistas do mundo de perto e isso inspire eles a competirem, a quererem jogar, não apenas profissionalmente, mas também de forma amadora. Acho que é uma grande oportunidade, um momento de virada para o tênis brasileiro novamente. Eu vou estar lá torcendo, adoraria ter tido essa oportunidade quando eu era tenista, de poder jogar no meu país com a minha torcida, um torneio tão grande como esse. Eu vou levar os meus filhos para quem sabe eles também se inspirem a jogar tênis e praticar e ter uma vida saudável.